É até importante frisar que na Câmara Federal, diferentemente da Câmara Municipal, primeiro se vota o texto, a aprovação de um texto, para depois se colocar as emendas, os destaques de emendas. Eu sempre fui favorável à regulamentação dos terceirizados na área privada, como eu também sempre fui favorável à regulamentação dos direitos dos trabalhadores. Então, hoje você vê na situação que está ainda sem a lei ter sido sancionada, quando a empresa terceirizada quebra, o trabalhador que é a ponta mais frágil, o mais necessitado, o menos forte, ele sempre fica no prejuízo. Ele perde seus direitos trabalhistas, ele perde seu salário às vezes, por uma simples irresponsabilidade da empresa terceirizada em quebrar e dar o calote neles todos. Hoje, com a alteração da lei, esse empregado da terceirizada passa também a ser responsabilidade da empresa que o contratou. Então, nós estamos dando mais direitos aos trabalhadores. E votei pelo projeto original por conta disso. Mas votei e sempre defendi também, desde o início da discussão, a remoção do texto da palavra empresas públicas e empresas de economia mista. E realmente nós, o PSB, defendemos e passou a emenda sem essa parte. Mas para que eu votasse nessa emenda, era preciso primeiro aprovarmos um texto para depois retirarmos. E no segundo momento, não é que eu votei contra o projeto da terceirização. O presidente da Câmara, juntamente com os líderes e o relator, fizeram um emendão. Eles pegaram várias emendas sugeridas por vários autores e aglutinaram numa emenda só. E dentro desses pontos, existiam alguns que deveriam, no meu ponto de vista, de ser muito mais bem debatidos. Como é o caso da área meio, da área fim. Se terceirizava a área meia, se terceirizava a área fim, definiu o que seria uma área meio e o que seria uma área fim, o que poderia ser ou não terceirizado. E na verdade, eu votei contra esse emendão por entender que essas emendas deveriam ter sido discutidas separadamente. Infelizmente, fui voto vencido e esse emendão passou e a Câmara já encaminhou ao Senado o projeto de lei para que ele possa ser votado, alterado e retornar, quem sabe, à Câmara para manter ou não essas alterações. No final das contas, você acha que fica melhor do que estava ou está piorando a situação do trabalhador? Marcos, eu tenho absoluta convicção que fica melhor. Nós não estamos tirando nenhum direito do trabalhador, nós não estamos perseguindo nenhum trabalhador, diferentemente do que tem projetos de lei da Presidenta Dilma na Câmara, tramitando na Câmara, que são as medidas provisórias 664, 665, que vai de encontro ao direito do trabalhador e nós já nos posicionamos de maneira contrária a ela. Pelo contrário, nós estamos dando mais garantias. O trabalhador, se ficar levando um calote da empresa terceirizada, hoje ele tem a quem recorrer, ele não fica no meio da rua com a mão abandonando, vendo sua família passando necessidade. Ele fica, sim, com seus direitos adquiridos pela empresa que contratou a empresa terceirizada. É um projeto benéfico que aconteceu uma desinformação proposital por alguns militantes. Aqui eu friso também o nosso repúdio de ver pessoas ligadas à CUT, ao Partido dos Trabalhadores, a desvirtuar o foco da atenção, a fazer de propósito uma desinformação, levando o conhecimento do público como se essa terceirização fosse prejudicial, que realmente não é. Nós defendemos e acreditamos que ela, sim, irá favorecer os trabalhadores.